Bem-vindos à mesa redonda sobre o novo regulamento de FGAS, um evento organizado pela revista O Instalador. Nós temos aqui, nesta mesa redonda, que não é bem redonda, mas não interessa, temos mais à minha direita, temos o Luís Graça da Frostline, segue-se o Gil Jorge da Daikin, o Pedro Fernandes, representante da Treino, e o Ruben Martins, por parte da Pirac. Temos aqui, portanto, umas quantas perspetivas que nos permitem ter uma visão mais abrangente deste novo regulamento e de que impacto é que vai trazer no setor. E começo precisamente pelo Ruben. Ruben, sendo o representante da Pirac, estando a trabalhar diretamente com os associados, que mudanças é que traz este regulamento e qual é o impacto que isto vai ter no setor? Bom dia a todos. Bom dia a todos, espero que me estejam a ouvir. Começo por agradecer ao instalador pelo convite que fez à Pirac para estarmos aqui presentes. Este regulamento traz novos desafios, traz novidades para todos os intervenientes do setor, como temos aqui também os colegas de distribuição, fabricantes, instaladores, e, portanto, trouxe desde novos desafios para a produção de fluidos de gases florados, como para os instaladores com restrições na utilização desses mesmos gases florados, e para limitação até das quantidades de gases florados que vão vir a ser colocadas no mercado da União Europeia, para limitar até 2050 a utilização dos gases florados. Um dos principais objetivos é mesmo chegar a 2050 e as cotas de gases florados que podem ser colocadas no mercado chegarem a zero ou perto de zero. O regulamento trouxe aqui novos equipamentos para o seu âmbito. Tínhamos, como habitualmente, os equipamentos fixos, equipamentos de refrigeração, ar-condicionado, bombas de calor, comutadores elétricos por aí fora, e este regulamento trouxe novos equipamentos na parte dos equipamentos móveis. Tínhamos as unidades de refrigeração dos caminhões e robocos refrigerados e passou a abranger dois novos grupos de equipamentos. Os equipamentos, os veículos refrigerados de pequena dimensão, contentores de ferroviários, por exemplo, também, e depois num terceiro grupo, digamos, as unidades de refrigeração de veículos pesados, comerciais pesados. Entre eles, também passaram a estar incluídos máquinas de agricultura, exploração mineira, comboios metropolitanos e até as aeronaves, que passaram a estar incluídas neste regulamento. Logicamente, isto trouxe mais desafios para a parte da instalação e detecção de fugas desses equipamentos. Portanto, os técnicos têm que estar certificados para a componente dos equipamentos, destes novos equipamentos, tirando os aeronaves, comboios, por aí fora. Esse terceiro grupo basta ter técnicos com atestado de formação. Os mesmos atestados de formação que são exigidos às oficinas que têm técnicos para colocar gases florados nos nossos veículos automóveis. A nível de detecção de fugas, esses dois grupos novos estão abrangidos pela detecção de fugas, mas não obrigatoriamente no dia 2. Só a partir de 12 de março de 2027 é que passa a ser obrigatório a detecção de fugas desses novos grupos de equipamentos. Os desafios que surgem perante a União Europeia é no novo regulamento de execução que terá que surgir para acomodar tantos estes novos equipamentos como as novas alternativas aos gases florados. Este regulamento trouxe novidades, passou a abranger não só os gases florados, como também as alternativas que não têm flúor, digamos assim, aos gases florados, seja fluidos naturais, entre os quais dióxido de carbono, gases inflamáveis, hidrocarbonetes, água, CO2. Portanto, a expectativa é que este regulamento de execução, quando for implementado, traga novidades sobre as exigências que vão ser aplicadas às empresas e técnicos neste âmbito da certificação de técnicos e empresas. Por outro lado, este regulamento de execução tem que sair na Comissão Europeia até 12 de março de 2026, salvo erro, e os Estados-membros têm depois um ano para implementar programas de certificação, de formação para estes novos fluidos, para estas alternativas. Portanto, o, neste caso, Portugal, vai ter que atualizar os seus programas de certificação, de formação teórica e prática, para as novas exigências que vêm deste novo regulamento de execução. Usos técnicos certificados, ao brilho do regulamento anterior, do 517, mantêm-se válidos. Esses técnicos continuam a ter os seus certificados válidos, as empresas têm os certificados válidos. O que vai surgir é a necessidade de haver uma atualização de conhecimentos dos técnicos que se certificaram com o 517 para as novas alternativas e os novos programas de certificação. Roberto, estás-me a adiantar um bocadinho, porque a parte da formação é mais daqui a um bocadinho. Ok, ok. Depois surgem novos desafios também na parte do fabrico, portanto, surgiram novas restrições para a colocação de equipamentos no mercado. Nesse âmbito, temos aqui o colega da Tren e da Daikin, que poderão falar um bocadinho, mas só para dar um exemplo, a partir de 2026, o frigorífico e o congelador que temos em casa já não pode ter gases florados. Os frigoríficos e congeladores de uso comercial, a partir de 2025, estão limitados a ter fluidos com potencial de aquecimento abaixo de 150. E surgem novas restrições nos chillers, nos sistemas de ar-condicionado, bombas de calor, com diferentes timings e com cada vez mais restrição dos fluidos que podem utilizar a nível de potencial de aquecimento. A maioria limitada aos 150, os chillers acima de 12 kW estão limitados aos 750, a partir de 2027, se houver, portanto, esses novos desafios também são impostos na exportação, um pormenor importante que convém depois podermos falar. Grande parte daquilo que o Rubem esteve aqui a dizer, vocês podem verificar nos slides que nós temos, os dados importantes do regulamento estão a passar em loop. Aqui a TREM tem uma forte componente industrial e já está a preparar, ou já se estava a preparar para este novo regulamento já há algum tempo. Pedro, podes falar um pouco do que a TREM tem vindo a fazer e o que é que está a fazer neste sentido? Ok, bom dia a todos. Obrigado em nome da TREM pelo convite. A TREM desde 2016 tem vindo a se preparar para esta transição, portanto, a TREM em 2016 aderiu ao que nós designamos de compromisso climático empresarial com a criação de uma carteira de produtos, na altura foi designada de produtos eco-wise, onde começamos por lançar a gama síndice com compressores de tecnologia de parafuso com o R1234ZE. Aliás, foi primeiro no mercado a entrar nessa altura com refrigerante quase nulo, com um GWP de 7 e paralelamente na gama de compressores centríferos com o R1234ZD. tem um GWP de 4. Ao longo destes anos, pois foi evoluindo e é no culminar de 2023 toda a gama de produtos estão com gases com GWP baixo ou ultra baixo. Quando falamos de refrigerantes, normalmente estamos a associar também tecnologias de compressores, ou seja, quando falamos de tecnologia de compressores parafuso, ou de evitação magnética, normalmente estamos a falar em refrigerantes que é o R1234ZE, o R113, R1115, e todos eles estão abaixo do valor que a nova legislação atualmente impõe. Ou seja, para refrigerantes, perdão, para chilas com capacidade superior a 12kW, limite de GWP é de 750kW, ok? Ou seja, a partir de 2027, de janeiro, mais propriamente, os equipamentos com capacidade superior a 12kW, não pode ter um GWP superior a 750kW. Portanto, nesse capítulo, a Trend fez uma transição já desde 2016, conforme referi, e acabou em 2023 com todo o seu portfólio de produtos com refrigerantes de baixo GWP. No caso do setor residencial, onde se incluem unidades abaixo de 12kW, que, para ser franco, também não é propriamente a gama onde a Trend está mais inserida no seu dia-a-dia, ok? E aí, depois passava aqui a palavra ao colega Gil, para falar mais um pouco sobre esse tema. Exatamente. Gil, a Daikin tem uma forte presença no setor residencial, e sem despremor para o setor industrial, que é a nível de dimensão, o setor residencial é mais a nível de quantidade, estamos a falar de uma maior dispersão. Como é que a Daikin está-se a preparar para ter um portfólio que seja cumpridor deste novo reglamento, e que alterações é que isto nos traz ao negócio, à linha de fabrico, ao departamento de investigação e desenvolvimento? Ora, boa tarde a todos, e começo por agradecer o convite à empresa em gestão. Provavelmente, a FGAS procura reduzir o impacto ambiental da indústria da AVAC, nomeadamente no que diz respeito às emissões de CO2 equivalente. E esta é também a ambição da Daikin, uma vez que assinou em 2016 uma carta em desensão de se tornar neutro em emissões de carbono até 2050. Estamos, portanto, alinhados com a política de descarbonização da União Europeia. O caminho da descarbonização da indústria está inevitavelmente associado a alternativas que representam maiores desafios a nível de segurança para os nossos equipamentos. A Daikin foi pioneira na introdução de equipamentos, a R32, há já mais de 10 anos. E entrando na parte dos refrigerantes e como é que nós estamos a fazer esta transição, o R32 é totalmente um refrigerante utilizado na esmergadora maioria dos equipamentos de ar-condicionado, baixa e média potência térmica. Tanto condensação a ar, quanto condensação a água, tanto a ar como a água. E vai substituir-se em larga escala o R32, que tinha um GWP de 2088 e que era um refrigerante classificado como A1, ou seja, de baixa toxicidade e não inflamável. Ora, o R32 e as novas gamas de refrigerantes que virão, mas em especificamente este, portanto é um HFC com GWP 665 classificado como A2, que é de baixa inflamabilidade, inflamabilidade e de baixa toxicidade. Mas a verdade é que introduzo aqui o tema da inflamabilidade. Na gama residencial, e indo, digamos, à gama onde estamos mais representados, nos sistemas ar-ar do tipo split ou multisplit, a quantidade de refrigerante é reduzida. E como tal, não foi necessário introduzir grandes alterações aos sistemas de fabrico, para além daquelas são inerentes à adaptação a novos fluidos, com características térmicas diferentes, acrescentadas de algumas adaptações necessárias, tendo em conta que o fluido é ligeiramente inflamável, ou seja, os constituintes que estão em contato direto com esse refrigerante. O mesmo se aplica aos compactos, aos sistemas compactos à água, aliás, como já foi mencionado aqui pelo Pedro. Relativamente aos sistemas VR-V, são sistemas com quantidades de fluido superiores, e em que o refrigerante passa a circular no interior dos edifícios, nesta gama introduzimos algumas alterações significativas, começando logo pelo software de seleção do equipamento. Em 2020, a Daikin lançou o nosso primeiro VR-VR-32, o VR-V-5, o mini-VR-V, e o ano passado acabámos de lançar o final total da gama de equipamentos AR-22 na gama VR-V. Já incluído de série todas as medidas de segurança necessárias para garantir que o sistema cumpre com os critérios regulamentares de segurança. Começando logo pelo software, que leva em conta volumes mínimos de espaço e climatizagem que define o sistema de segurança a aplicar. Nomeadamente com o sistema Chiru, que é o nosso software, digamos, que gera, digamos, o nível de segurança, a Daikin cumpre todos os requisitos de segurança, de acordo com o ISE, que é o International Electronic Commissioning, fornecendo todas as medidas necessárias de controles à fábrica nos equipamentos que comercializamos. Isso significa que não há necessidade de estudos ou de equipamentos adicionais a serem fornecidos no local para adicionar nos nossos equipamentos. E, resumidamente, que sistemas introduzidos foram esses para garantir que o equipamento é seguro e que os utilizadores estão seguros. Resumidamente, foram introduzidos três sistemas de segurança. São os detectores de refrigerante, que estão em todas as nossas unidades interiores, os sistemas de alarme integrados, que são sonoros e visuais, integrados nos comandos locais, e válvulas de corte que são localizadas nas nossas caixas ou nas unidades exteriores e que fazem o corte e o seccionamento do refrigerante para que ele não possa passar para o interior dos espaços. Portanto, com todos estes alarmes, estas válvulas de corte, todos eles estão ativados automaticamente, portanto, no caso de fuga. Adicionalmente, em caso de fuga, o fluido pode ser recolhido à unidade exterior e estagnado, portanto, armazenado, evitando, digamos, essas fugas. Depois, isto relativamente ao mais importante, ao fluido que devemos estar mais amplamente difundido. Depois temos também, queria mencionar aqui o 454C que surgiu ultimamente como uma possível alternativa. Sim, em conversa, aqui o Gil, que não sei se tu poderia dizer uma inconfidência, mas o Gil adiantou que a Dakin já está a preparar os próximos equipamentos e que teremos novidades ainda este ano. Certo. Para este ano, nós vamos lançar fluido. Já, segundo o regulamento. Já, segundo o regulamento. Sim, sim. Ou seja, o que é que está e o que é que está a surgir e qual é a tendência neste debate, de acordo com o novo regulamento. Portanto, a tendência é ir para os fluidos naturais, CO2, amelíaco e os fluidos hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos. Dentre os hidrocarbonetos, de facto, o gás propano, ou o R290, com o GWP de 3, está a ser, tudo indica, o novo fluido frigorigênio para os equipamentos de baixa e média potência térmica. Isto introduz, este sim, introduz algumas questões a nível de segurança. Deixa-me só dar aqui uma voltinha aqui às minhas notas, senão, se torna-se, é muita informação e eu não me quero esquecer de nada, porque ele, de facto, é um fluido de baixa toxicidade, mas é muito inflamável. Portanto, passando a utilizar este refrigerante nos equipamentos de ar-condicionado, vem introduzido de alterações a nível do fabrico, este sim. Nos componentes a utilizar, as minhas proteções incorporadas de fábrica nestas unidades, uma vez que o contacto deste fluido com uma fonte de ignição poderá originar uma explosão. Portanto, estes sim, querem algumas insturanças. Luís, que tem a experiência de instalador e que nos pode explicar um pouco que mudanças é que este regulamento traz e pegando um bocadinho aqui no que o Gil acabou de falar nesta questão da segurança. Portanto, há aqui algumas questões adicionais que os instaladores vão ter de ter atenção. Estou. Bom dia, obrigado pelo convite. É a primeira vez que participo nestes eventos. Eu não posso falar em nome de todos os instaladores, que me é evidente. Posso falar pela minha experiência, por aquilo que eu vi ao longo destes anos, que já são alguns. E, portanto, o instalador aqui é, de facto, aquele que instala o produto. Portanto, nós não fabricamos, instalamos o equipamento que as senhores produzem. E, portanto, tentamos acrescentar valor na instalação. Eu não vou falar de precredos de lei, nem de gases, nem nada disso, porque eu acho que isso depois é um estudo mais prolongado e mais intenso que é necessário fazer. Eu tenho a consciência, e todos nós temos a consciência, que os instaladores vão se adaptando. Vão crescendo, vão tirando os cursos, as empresas vão fomentando também os cursos aos técnicos e vão seguindo este caminho de acompanhar as necessidades e os objetivos ambientais. Agora, o que eu acho que é importante para os instaladores, e não posso falar em nome dos instaladores, que me é evidente, falo só para aquilo que eu conheço, é haver um apoio, um apoio no sentido de fechar aqui alguns ciclos que têm a ver com a relação do instalador com o fabricante, ou com o representante do produto, para que consigamos, perante os clientes, apresentar soluções que sejam economicamente viáveis, amigas do ambiente, e que, de facto, funcionem. Portanto, é isto que os instaladores, no fundo, pretendem. Há muito tema que temos que debater no futuro, ou nos próximos tempos, sobre esta relação instalador-fabricante. Porque, se não houver instaladores, o produto fica parado, certo? E, portanto, esta ponta, esta ligação entre o produto e a instalação é fundamental. E, se não houver aqui algum critério sobre o que é que é um instalador, o que é que ele faz, o que é que ele representa no mercado, das duas, uma, as empresas de instalação não se vão formar, ok? E o cliente final fica prejudicado. Porque é um produto que existe, que até tem qualidade, mas que depois não é bem instalado ou não é instalado. Luís, e consideras que agora, com o novo regulamento, essa necessidade desse estreitar de relação vai ser ainda mais premente, vai ser ainda mais necessário. Eu acho que já é tarde, mas, como que se vai dizer, enquanto há vida, há esperança, não é? E eu sempre defendi que as marcas têm que ter uma relação muito próxima do instalador. Seja em termos económicos, seja em termos técnicos, seja em termos de formação. porque uma empresa, eu falo por uma empresa que eu represento, formar um técnico tem um custo. Nós formamos um técnico, ou, aliás, nós não formamos, facultamos condições para que ele faça os cursos, seja nas marcas ou fora das marcas, e depois esse técnico está no mercado. E as empresas instaladoras ficam na situação de que, ok, eu vou formar um técnico, mas daqui a três meses, não está a dizer que vai ganhar mais para o outro lado. Se o mercado pagasse bem, como se fosse dizer, não é? Isto funcionava, mas não é assim que funciona. E agora pegou num tema que eu quero lançar, porque realmente este novo regulamento vai exigir mais formação. Estamos a falar de uns quantos milhares, eu não sei o número exato, mas são muitos milhares de instaladores e assistentes no mercado, que vão ter nova formação, mais certificação, e aqui entram, quer a associação, quer os próprios fornecedores. O que é que a PIRAC já tem alguma ideia do que é que vai fazer, ou o que é que já está a preparar neste sentido? A PIRAC, naturalmente, tem o seu centro de formação, IPF, e depois o Centermo, com centro tecnológico de formação da certificação dos técnicos. A APF já está a trabalhar, já está a remodelar instalações, a criar novos meios para a formação dos técnicos ao nível das alternativas. Portanto, nesse aspecto, a PIRAC também tem acompanhado a nível europeu o desenvolvimento deste regulamento, portanto, também já está um passo à frente. Não consigo adiantar muito para... Vai ter de ser feito de forma faseada, porque será impossível. Vamos ter de esperar para o tal regulamento, para ver quais são as exigências teóricas e práticas, para depois adequarmos a APF, poder adequar os seus centros. Mas pronto, mal isso esteja devidamente definido, rapidamente a PIRAC poderá lançar no terreno, digamos assim, os cursos de formação. E daí que o Centermo, por iniciativa própria, sem ser obrigatório, lançou a certificação dos técnicos em gases inflamáveis. Portanto, já com o intuito e o conhecimento prévio de que iria... os fluidos iriam passar por os hidrocarbonetos. Portanto, os gases inflamáveis iam ser o dia-a-dia, num futuro muito perto, como já é agora. E por isso o Centermo fez essa certificação para os técnicos começarem a ter conhecimento mais próximo e estarem mais conscientes das questões de segurança que o Gil falava, a nível dos equipamentos, por causa dos gases inflamáveis. E por isso o Centermo já procurou dar esse passo. Agora, quando sair o regulamento de execução, a APF vai adequar os seus cursos de formação e a certificação depois também será naturalmente atualizada. E a APRAC irá ter uma... suponho eu, estou aqui a pôr um suponho, mas tendo em conta todo o comportamento da APRAC, suponho que seja assim, irá ter um comportamento, uma atitude proactiva, no sentido de contactar os seus instaladores, os seus associados, dizer, é preciso fazer aqui uma formação? Sim, naturalmente, assim que sai o regulamento, nós sentamos informações regularmente, vamos dando informação num boletim técnico que fazemos todos os meses e sempre que sai uma atualização da legislação, nós estudamos, nós procuramos detalhar, o que foi a alteração que surgiu e passar essa informação, tanto aos associados, que sabemos que depois as nossas circulares, as informações circulam por entre os instaladores, que é o grosso de associados, que mesmo que não sejam associados, acabam por ter a informação que a APRAC preparou e disponibilizou a colegas que são associados. Portanto, é sempre importante estar associado, também para poderem receber em primeira mão e, naturalmente, poderem usufruir de alguns descontos que a Associação tem a nível da formação e da certificação no Centeno. Mas a Associação não é a única entidade que presta formação e que dá apoio à formação. Temos aqui dois fabricantes que também têm uma palavra a dizer. Pedro e Gil, a mesma pergunta para ambos, o que é que as vossas empresas, não só vossas, são as vossas empresas, estão a fazer ou a planear fazer neste sentido? Ora bem, no caso particular da treine e com a implementação do novo regulamento, que entrou em vigor, o 573, sobre os gases florados, irá exigir, então, uma formação complementar para os técnicos e também para outros profissionais envolvidos, nomeadamente nos técnicos da instalação e manutenção dos equipamentos. Obviamente que iremos garantir que a aposta dos nossos técnicos modem a estarem todos de acordo com a legislação, embora todos os técnicos atualmente estão de acordo com a legislação atual em vigor. Como sabemos, esta implementação irá entrar em vigor em 2027 e, portanto, ainda não sabemos muito bem como é que as coisas vão correr. Obviamente não vamos esperar pelas datas-limites e logo que tenhamos mais dados concretos sobre as formações que serão necessárias e iremos, certamente, fazer o plano de certificação dos nossos técnicos em conformidade com a legislação em vigor. De todas as formas, já começamos a preparar os nossos técnicos para alguns dos requisitos que irão, certamente, constar ao nível dos requisitos obrigatórios dos gases, nomeadamente no manuseamento de gases inflamáveis. Ou seja, uma vez que também dentro do nosso portfólio de produtos temos unidades com refrigerante R290, mais particularmente o propano, portanto, temos uma gama de chilas só frio, entre 150 e 350 kW, já em propano e bombas de calor até 30 kW, também em propano, portanto, temos já os técnicos certificados para o manuseamento de gases inflamáveis, neste caso, o propano. Portanto, continuamos focados em sensibilizar e informar e informar os nossos técnicos das medidas destinadas à eficiência energética e de estar em conformidade com a legislação em vigor e a que está para vir. Eu preciso terei atenção que este novo regulamento, em termos de... é muito ambicioso, ou seja, até 2030 temos que reduzir até 80% na redução de valor da GWP, portanto, é muito ambicioso, ainda é mais ambicioso do que a legislação anterior e, portanto, tem que haver o contributo de todos, a nível do fabricante e instaladores, para atingir essas metas. Gil, não sei se pode adiantar um pouco o que é que a Academia Daikin está a fazer no sentido de proporcionar formação aos técnicos. Ok, então, nós na Daikin temos há muitos anos a nossa academia, a Academia Daikin, onde recebemos todos os anos e formamos mais de mil técnicos. Estas formações têm sido muito baseadas na parte técnica, mas onde abordamos sempre a parte legal e o manuseamento de refrigerantes. Com o que é que vai aparecer de novo? O que é que... agora esta nova legislação vai introduzir? Portanto, para além da... o regulamento europeu traz isso, portanto, a larga necessidade de certificação que existia para os GFCs, para o GASFOs e para os refrigerantes naturais. E com a introdução dos refrigerantes naturais, como eu mencionei há pouco, portanto, há uma parte de segurança, digamos, que é nova. A Daikin pretende reduzir ao mínimo os riscos de lesões graves ou letais para todos os instaladores e utilizadores, com a utilização do R290, porque é esse, digamos, aquilo que mais nos preocupa a nível de segurança. Portanto, eu diria que estamos numa fase inicial em que ainda existem muito poucas unidades a R290 no mercado, no entanto, espera-se que haja uma massificação da introdução dessas unidades. E com essa massificação da introdução destas unidades no mercado, os riscos aumentam significativamente. Portanto, precisamos realmente ter uma abordagem científica e sistemática à formação de todos os intervenientes que vão operar com estes equipamentos. Nesse sentido, sugerimos que todos os instaladores realizem formação específica para trabalhar com este tipo de refrigerantes. No sentido daquilo que já foi dito aqui pelo Ruben. Nós, na Daikin em Portugal, já estamos a trabalhar na preparação de cursos de formação para a nossa rede de instaladores, para a introdução deste novo gás, estes cursos estarão divididos em vários níveis, serão online e serão presenciais, serão dedicados à instalação e dedicados, digamos, à assistência técnica, cobrindo todos os intervenientes na nossa área de intervenção. Estes cursos deverão ter o seu início antes do final deste ano, uma vez que os novos produtos estarão a introduzir no mercado junto, próximo, digamos, deste ano final. Portanto, nós estamos, digamos, a acompanhar o mercado, a introduzir e já estamos, neste momento, a preparar, já temos equipamentos, nomeadamente, para começar a formação deste, do manuseamento destes novos refrigerantes. Luís, aqui estivemos a falar de entidades que dão formação. Luís, pode falar por quem recebe a formação? Nós frequentamos os cursos todos. Na APF, frequentamos os cursos técnicos, não é? O Favão frequentou os cursos, são pagos, os cursos são pagos. No caso da marca, não é pago, mas também estamos a falar de um curso que está vocacionado para o produto, é diferente, portanto, vamos a falar de cursos diferentes. Eu, em toda brincadeira, digo que, quanto mais alterações de lei houver, mais a APF consegue faturar, mas isso é outra história. O que eu acho que é importante é que nós sabemos, e eu não sou fabricante de produto, tenho uma empresa de instalação, e só posso falar por este campo, onde eu, com amigos da mesma área, nós discutimos um pouco, não é? Que é qual é o papel do instalador. Ou seja, se o papel do instalador está no fim da linha e é tratado da forma como tem sido tratado, isto não tem futuro, não tem futuro. Porque há várias opções. Ou as marcas criam equipas de instalação, instalam o seu produto, dão-lhe assistência, fazem tudo, a manutenção, inclusive, ou então não criam estrutura, usam os instaladores para fazer esse trabalho, da instalação, da assistência, da manutenção, de pós-venda, da garantia, que se tiverem aqui instaladores, sabem exatamente aquilo que eu estou a falar. Portanto, ou nós fechamos o ciclo e aproximamos para que haja parceria, ou então, não sei, porque nós, eu não vou falar que temos políticos, na política decide-se muita coisa, só que depois, na prática, no terreno, não é exatamente a mesma coisa. Nós sabemos isso, pela prática, não é? Portanto, que queremos atingir uma meta qualquer, sonhamos que essa meta é possível atingir, mas depois não conhecemos o terreno. Não sabemos que há técnicos que não têm informação, não sabemos que há técnicos que não querem ter informação, ou há empresas que não querem investir na informação, pelo ponto que eu falei há pouco, ou eu investir num técnico para lhe pagar um curso e o outro oferece-lhe mais de 500 euros e ele vai-se embora. Percebe? Portanto, e depois há também uma questão que eu acho que é importante, que é o fator pedagógico, que também acho que tem faltado bastante na relação dos cursos com as empresas. E esta relação, enquanto não for melhorada, não tínhamos dúvidas que os instaladores quiserem continuar a instalar equipamento, têm que fazer os cursos todos, têm que frequentar tudo isso. Depois, um pouco a português, vamos tentar dar a volta, não é? Portanto, o outro assina e eu faço. É assim que funciona. Eu acho que é aqui que entra a pirar, não é a pirar, é aqui que entra nesta consciencialização da necessidade de fazer formação, neste estreitado da ligação entre os vários players do setor, não é? Exatamente. Um aspecto até relevante que tenta salvaguardar os instaladores é a venda dos equipamentos normalmente fechados, que só deve ser feita ao utilizador final quando há provas que vai ser uma empresa certificada fazer a instalação. Hoje em dia sabemos que ainda continua a existir muitos instaladores que não estão certificados, infelizmente. A PIRAC regularmente dá apoio a empresas nessa certificação, têm esse serviço de apoio. E vimos aqui um bocadinho uma luz ao fundo do túnel, numa conversa, numa troca de e-mails com a Agência Portuguesa do Ambiente, que diz que na revisão do Decreto-Lei 145 de 2017, para acomodar este novo regulamento dos gastos florados e o regulamento de execução que aí vem, poderá ser solicitado uma nova prova de que, de facto, a instalação foi feita por uma empresa certificada. Portanto, ficamos com essa ideia deixada pela APA, vamos ver se se materializa e se firma nesse Decreto-Lei. Mas era importante para fechar o ciclo de não haver muitas irregularidades, não haver marginalidades para as empresas que estão certificadas, que têm custos de manutenção de equipamentos, de certificação de equipamentos, de ter os técnicos certificados, não ficarem desfavorecidas em relação aos instaladores que não estão certificados. Esse é um dos pontos também que a associação se foca muito para, e batalha diariamente, para ver como atado. A nível deste estreito de relação entre fabricantes, distribuidores e os instaladores, somos uma associação vertical, e, portanto, naturalmente abarcamos todos os segmentos. procuramos que isso aconteça, fazemos reuniões individualmente com cada grupo de trabalho. Temos que tentar também procurar juntar à mesa diferentes players, os distribuidores, instaladores, os fabricantes, também temos comissão de fabricantes cá. Temos diversas perspectivas. Diferentes perspectivas, exatamente. Mas, voltando aqui um bocadinho ao regulamento, Rubem, tu e a APRAC, que lidam diretamente com os vários players, neste momento, quais é que são as principais dúvidas em relação a este regulamento? O que é que ainda está no ar? Não se sabe muito bem, porque temos aqui fabricantes, temos instaladores, um regulamento que foi publicado, mas que ainda não está implementado. Quais é que são as dúvidas mais comuns? E se há dúvidas que são transversais aos vários players? Uma das principais dúvidas em torno da formação e certificação vai ser respondida só com o regulamento de execução. Pronto, aí já tivemos também com a afirmação da parte da APRA que a Comissão Europeia tem um grupo de paritos a trabalhar nesse sentido. Portanto, eles não nos deram qualquer resposta, porque os novos fluidos, as alternativas que o regulamento vem a abranger, tem que ser materializado, tem que ser parametrizado. Essa é uma das principais dúvidas que surge, que só vai ser respondida com o regulamento de execução. Por outro lado, ficou no ar a possibilidade da certificação das empresas vir a ser necessária para aquela manutenção in-house. Os hotéis, os hospitais que têm técnicos certificados não estão certificados como empresa, naturalmente. Este regulamento não espelha, não define exatamente, mas já tivemos também com a afirmação da Agência Portuguesa do Ambiente que, através da Comissão, o âmbito de aplicação desse regulamento é só, dessa necessidade de certificação das empresas é só para a prestação de serviços. Vai-se manter igual ao 517. Portanto, a manutenção in-house não vai estar abrangida pela necessidade de certificar o hotel, o hospital, o que for. Esse também é um papel importante para as empresas que têm só técnicos certificados e que fazem a manutenção dos seus próprios equipamentos. Portanto, esse é um desafio que já está respondido, mas que esperemos que este regulamento de execução traga espelho melhor esta necessidade de certificação para a prestação de serviços a terceiros e não esta manutenção in-house. E estamos a falar de uma outra coisa, que é assim, este regulamento aplica-se aos novos equipamentos. Mas existem todo um conjunto de equipamentos existentes no mercado que a pouco e a pouco terão de ser substituídos. Não necessariamente. Isto é, estamos numa terceira geração de fluidos, digamos assim. Começámos nos ODSs, começámos no R22. O equipamento está a trabalhar com o R22. Se não tiver problemas, se não tiver necessidade de manutenção, alguma reparação, pode continuar a trabalhar à de eterno. Se for sujeito a uma manutenção, tem que ser retirado o R22 e feito o retrofit para uma alternativa. Naturalmente, com este novo regulamento, estes gases florados também vão ter que ter em atenção a substituição de fluidos para fluidos com potencial de aquecimento mais reduzido pelas restrições que também se impõem agora na manutenção. Por exemplo, o 404, atualmente, até final do ano, ainda pode ser utilizado como fluido virgem em equipamentos que têm até 40 toneladas de CO2. A partir de 2025, já nem nesses equipamentos, o 404, o 507, pode ser utilizado para a manutenção e a assistência técnica. Apenas fluido reciclado e valorizado. E depois, a partir de 2032, reduz ainda mais para os 750 potencial de aquecimento. Só fluidos reciclados e valorizados é que podem ser utilizados na manutenção e assistência técnica. Portanto, são desafios que temos que ir acompanhando e estando par a par com estes novos regulamentos. Pedro e Gil, vocês têm duas realidades distintas. Enquanto que o Pedro, a treino, tem uma vertente mais industrial, onde as manutenções são feitas com uma maior regularidade do que na zona residencial, não é? Se calhar, esta troca ou esta manutenção, todas estas ações que são necessárias, poderão ser facilitadas, enquanto que a daquilo, se calhar, volta e meia, é capaz de lhe aparecer um cliente que tem um equipamento que há 20 anos não é mexido. O Pedro primeiro e depois o Gil depois. Como tudo na vida, tem que haver bom senso, ok? Se não houver bom senso, nada faz sentido. Quando sai uma lei, obviamente, ficamos todos intrigados do que é que vem aí. Os desafios são grandes. Há muitas questões e muitas dúvidas que ainda não estão claras. Há outras que ainda não estão em cima da mesa, mas que seguramente, infelizmente, vão aparecer. Isto para dizer que não há gases perfeitos, ok? E, portanto, tem que haver aqui um bom senso de, olhando um pouco ao portfólio de produtos da TREIN, digo que na gama de tecnologia de compressores parafuso, levitação magnética, o R1264ZE, R1264ZD, tem o AWP muito baixo, ultra baixo, de 7, o R513 ou 515, que tem níveis de inflamabilidade melhores do que o R1264ZE, eu acho que será esse o caminho. Onde há as maiores dúvidas é na gama de unidades com tecnologia de compressor scroll, ok? Portanto, se formos a ver, ou seja, quando associamos um determinado refrigerante, estamos a associar uma determinada tecnologia de compressores. E onde estão as maiores dúvidas, efetivamente, está no scroll. Ou seja, o que a legislação pede é que, abaixo de 12kW, tínhamos um AWP de zero, o próximo disso, que é ambicioso, ok? E, efetivamente, uma das soluções, ou é o R290, que é o propano, e como sabemos, tem outras questões de segurança, ou então o CO2. No caso de gamas acima de 12kW, se continuamos a falar no propano, estamos a falar em maiores quantidades refrigerantes, e o nível de segurança e de risco também aumenta. E, portanto, sinceramente, não sei qual será o caminho. Será que há outros refrigerantes, conforme o Gil referiu, o R454B, que a Treine adotou, que tem um AWP de 466, está abaixo do limite dos 750, não está abaixo do limite dos 150, mas a legislação também não põe isso, ou seja, para máquinas acima de 12kW, o limite é de 750, mas tem que haver aqui um pouco de discernimento nas tomadas de seasons, ok? No caso dos retrofits, nos filhos as coisas são mais ou menos pacíficas, porque há, de forma mais ou menos equilibrada, é possível passar uma unidade, os filhos com compressor de parafuso de 134A, para 503 ou 515, obviamente que há perda de capacidades, não há almoços grátis, como se chama dizer, há sempre penalizações no meio disto tudo, mas acima de tudo, a mensagem que eu digo, tem que haver aqui um bom senso, e trabalharmos todos com o bem comum. As betas são ambiciosas, são mesmo ambiciosas, e pronto, tem que haver aqui um pouco de conceito nas betas. Gil, no ramo residencial, é aqui uma luta um bocadinho diferente? Diria o seguinte, nós temos para além, nós estamos aqui focados na gama residencial, relativamente à Daikin, mas nós temos toda a gama, desde a gama residencial, Sim, eu mencionei residencial, porque é o vosso maior ponto, e também para fazer uma diferenciação onde encontrei. E a diferença entre estes dois fabricantes que estão aqui representados hoje, é de facto esta, mas para deixar claro. Começaria por dizer o seguinte, o regulamentação da União Europeia vem criar restrições, e essas restrições têm como efeito o quê? fazer com que a indústria e nós fabricantes, tenhamos de acelerar o desenvolvimento destas tecnologias, porque não podemos continuar a trabalhar com o que temos hoje, no futuro, e terá de ser qualquer coisa. Mas eu acredito sempre, digamos, na nossa capacidade de análise, desenvolvimento, investigação, etc. O que é que nós, Daikin, falando por nós, da realidade que eu conheço, nós investimos fortemente na Europa a nível de desenvolvimento, e por isso criámos um novo centro, isto e para inaugurar, um novo edifício enorme na Bélgica, que é o novo centro de investigação e desenvolvimento da Daikin, em que é um investimento muito significativo, significativo de muitos milhões de euros, para desenvolver. Portanto, estamos a apostar fortemente no desenvolvimento de novos produtos, refrigerantes, o que for, tudo aquilo que tem a ver, digamos, com a nossa área de formação, portanto, estamos fortemente empenhados, e tanto é que temos provas disso, e estamos, digamos, com, a inaugurar muito em breve, digamos, este novo centro. Terminaria só por voltar, digamos, se me permite, só um minutinho à parte da formação, porque nós Daikin julgo que seremos, digamos, um exemplo, digamos, ou uma referência da formação a nível de fabricantes em Portugal, onde recebemos, como já disse, vários milhares de pessoas, todos os anos, mas é muito comum ainda, em conversa com os instaladores, com os nossos clientes, muitas vezes dizer, ai, mas eu não tenho tempo para mandar os meus técnicos à formação, porque eles estão a instalar, ok, mas é verdade que a mão de obra é escassa, mas sempre que investimos em informação, estamos, esta é a minha visão, estamos sempre a melhorar a produtividade dos instaladores e dos técnicos, portanto, para mim é estranho, é de alguma forma incompreensível, recebemos este tipo de respostas hoje, dos donos das empresas, que muitas vezes dizem isto frequentemente, eu não tenho tempo para mandar os meus técnicos, mas se eles forem à formação e aprenderem sobre a nova legislação, se aprenderem a instalar bem o produto, seja qual for, e aqui acho que falo por todas as marcas, portanto, isso faz com que eles sejam muito mais produtivos a instalar, porque instalam bem à primeira, portanto, a formação traz sempre um retorno muito mais elevado do que aquele que se investe no tempo de formação de todos os técnicos, portanto, esta é a minha visão e queria deixar aqui isto de lar, porque acredito que isso é uma verdade. Obrigada, Gil. Nós estamos quase a terminar, mas temos tempo para perguntas da plateia, se alguém tiver alguma questão, por favor, levante o braço. Estão todos muito tímidos, ficaram todos completamente esclarecidos. incrível, isto é uma coisa normalmente rara, isto ficaram completamente esclarecidos, fantástico. Ninguém tem mesmo nenhuma pergunta? Então tenho eu. Vou lançar aqui um último, uma pergunta um bocadinho desafiadora. Falou-se nas datas, falou-se nos desafios, que são ambiciosos, e vocês consideram que Portugal está em boas condições de os cumprir? Vamos conseguir atingir as metas definidas? Eu acredito que sim. Lá está. Quando sair o regulamento de execução, vamos procurar adequar logo os nossos programas de certificação, cursos de formação para as novas exigências, assim como aqui os fabricantes, distribuidores, que farão no mesmo sentido. Sendo eles focados diretamente nos seus equipamentos, a APF, sem termo, vai abranger a formação no seu todo, digamos assim. Mas acredito que sim, que vamos conseguir estar par a par dessas novas exigências. Pedro e Gil, concordam? Sim, concordo plenamente. Não tenho nenhuma dúvida que vamos cumprir as metas, até porque, tanto no caso do nível da TREM, como com certeza que é da EICN, nós quando pomos um produto no mercado, não é só para Portugal, ok? Portanto, nós pomos um produto para ir de encontro com a legislação, não só da União Europeia, como de outros países. Mas no caso particular da Europa, todo o nosso portfólio de produtos não é exclusivamente para Portugal, como é compreensível. Portanto, estas metas estão a ir de encontro com todos os países na União Europeia. Portanto, posso dizer que atualmente, 90% ou 95% do nosso portfólio de produtos que pomos no mercado português, já tem um GWP inferior a 750. Sim, mas o que foi aqui dito é que não basta ter o produto, depois é preciso que o instalador tenha a formação adequada. Sim, mas normalmente no tipo de equipamento, sejam bombas de calor, sejam chilas, VRFs, o VRF é um ligeiramente diferente, mas são circuitos fechados, ou seja, ao nível da instalação, por exemplo, no caso de uma rooftop, a rooftop tem um refrigerante, o R32 ou o R454B, no caso particular da TREM, o R454B, mas o instalador, no caso particular de uma rooftop, trabalha mais ao nível da parte aerólica do que propriamente ao nível do circuito frigogénico. Ao nível do chiller, também exatamente igual, ou de uma bomba de calor. Acho que o desafio é um desafio de todos, da parte da formação, da parte do fabricante, e obviamente, e principalmente, da instalação, mas há determinados equipamentos que efetivamente são herméticos, são fechados, e portanto... Onde não haverá muito problema. Não haverá muito problema. No caso particular de... Só fazendo aí que um à parte, ainda também de encontro com estes desafios, a TREM vai fazer o investimento também de um laboratório de máquinas para propano, ok? Portanto, porque esse tipo de máquinas, conforme falei há pouco, são máquinas que requerem um nível de segurança e de exigência suplementar, e portanto, vamos fazer um laboratório também do investimento dos largos milhares de euros para testar essas máquinas, porque têm requisitos de segurança mais apetantes. Gil, vamos conseguir? Eu julgo que sim. Nomeadamente, a nível tecnológico, acho que, se calhar, a maioria dos fabricantes estão a preparar-se, rapidamente. Nós, está aqui, já iniciámos nisto há muito tempo, como mencionei a pouco, fomos pioneiros há mais de 10 anos em introdução do R32, portanto, julgo que iremos estar com certeza preparados para os novos desafios que aí vêm. Já mencionei o Centro de Investigação e Desenvolvimento Europeu, que já está em fase final. Vamos ter uma nova fábrica a inaugurar ainda este ano, específica sobre a produção de unidades AR-290, portanto, aquilo com o GWP abaixo dos 150, portanto, de acordo com o novo Regulamento da União Europeia. A nível de formação, no que nos diz respeito, nós, há muito tempo que temos o nosso centro de formação, portanto, juntamente com a Kiev, que com certeza irá a lançar vários cursos de formação assim que o Regulamento e a nova diretiva sair, nós, na parte técnica, também estamos preparados para dar resposta ao mercado ao nosso centro de formação, portanto, acredito que sim, vamos conseguir cumprir as metas que nos serão impostas e estamos preparados para cumprir e sermos exemplares, eu não diria exemplares da Europa, mas sim, cumpridos aquilo que nos vai ser dado para cumprir. Acredito que sim. Estamos pelo menos na linha da frente, digamos assim. Eu julgo que sim, não há razão para acreditar que não vai acontecer. Luís, concorda com esta opinião unânime que foi aqui mencionada? Oxalá que sim. Oxalá que sim. Eu acho que os químicos e os engenheiros vão acabar por encontrar uma solução. Vai demorar tempo. A única coisa que eu chamo a atenção é que tem que haver alguma maturidade e não ter no mercado produtos ou artigos que em pouco tempo há alterações. Estas alterações têm impacto na indústria, têm impacto depois também nas empresas instaladoras. Portanto, se não houver aqui algum cuidado, vamos andar a mudar de camisola todos os dias. Andar um bocadinho mais, se calhar andar um pouco devagar, mas mais seguro, digamos assim. Sim, sim, sim. porque nós podemos ter um produto muito bom, funciona tudo muito bem, os técnicos têm que estar certificados, mas isto é uma piada, não levem a mal, se cada vez que limitássemos o gasto para a atmosfera explodisse, havia fogo de artifício todos os dias. Porquê? Porque a formação não é só formação, tem que haver consciência, educação, preparação, tem que haver todos esses fatores que são as empresas que têm de transmitir aos colaboradores, mas principalmente os técnicos. Se eles não tiverem consciência, bem, podemos fazer decretos de leis, gases, funcionam todos muito bem, depois não há quem cumpra isso, é só isso. Ora bem, se me permite só dar... Eu ia perguntar se algum de vocês tinha uma última palavra a dizer porque temos de um horário a cumprir. Era isso, eu ia dar uma última palavra, não foi falado aqui sobre os donos ou os operadores dos equipamentos, mas eles também devem estar envolvidos e são parte que têm de estar envolvida em tudo isto, porque de facto sem eles e sem a sua responsabilidade é manter os equipamentos a operar convenientemente se nada disto é possível. Portanto, nós não tínhamos falado sobre eles, mas eles são parte importantíssima em tudo isto. A manutenção correta dos equipamentos é fundamental para que os equipamentos não apresentem fugas ou se as apresentarem sejam diagnosticadas precocemente. Não podemos evitar que elas aconteçam, mas podemos reduzir drasticamente o efeito que elas têm se houver um acompanhamento próximo dos equipamentos. Isso é responsabilidade e só pode ser conseguida se os donos dos equipamentos tiverem essa consciencialização. Obrigada, Gil. Obrigada, Luís. Obrigada, Pedro. Obrigada, Ruben. E obrigada a vocês que estiveram aqui presentes. Espero que saiam daqui um bocadinho mais esclarecidos sobre este tema que é bastante complexo. Muito obrigada e boa feira. Obrigada.